O campeonato paranaense de conjuntos de ginástica rítmica conta com a participação de 230 ginastas de 17 clubes de 14 cidades do Paraná. Pato Branco foi escolhida como sede do evento esportivo. A primeira competição a nível de federação que o município está trazendo à sua cidade. As demais competições que veio foram todos jogos oficiais do governo do estado, como jogos abertos, jogos de juventude, jogos de escolar. Mas o campeonato paranaense é a primeira vez que vem à nossa cidade. A gente fica muito feliz de poder trazer dentro da cidade essa competição e fazer com que a sociedade se aproxime ainda mais da modalidade de ginástica rítmica. Hoje o município consta com 60 meninas de alto rendimento, 400 meninas no social, que faz com que todo esse trabalho da ginástica rítmica possam se aproximar um pouquinho mais e a sociedade vir até aqui ao Vicentino para a gente poder estar visualizando como funciona a ginástica rítmica da nossa cidade e de todo o estado. Franciele Fiorentin, técnica das ginastas de Pato Branco, afirma que as atletas estão prontas e preparadas para a competição. Ela compartilha as expectativas para o evento. Ai, grande. As meninas treinam muito, muito. Elas são extremamente dedicadas. O treino é intensivo, dá uma e meia e seis e meia todos os dias, falta aula, treina de manhã, treina feriado, treina sábado. Então, a gente vai ter boas conquistas. A Gabi e a Isa, representantes de Pato Branco, estão ansiosas e otimistas para a competição na categoria Infanto Juvenil. Assim como a técnica da equipe, elas estão confiantes em suas habilidades. Está bem, a gente treinou bem ontem, então a gente está com expectativa que vai ir bem hoje. Como a Gabi disse, a gente treinou bastante. Ontem foi um bom treino, a gente já vem treinando faz quase um mês, é bastante tempo. Então, a gente está preparada. As ginastas da categoria Adulto Nível 2 de Araucária foram as primeiras a se apresentarem após o aquecimento. A Lana compartilha a emoção de entrar em quadra e competir. A gente competiu o trio adulto arco, três arcos. E enquadra, acho que você entrar e fazer o que você treinou, tentar mostrar que você sabe o que está fazendo, mostrar a expressão e tentar manter a calma. O Campeonato Paranaense de Conjuntos de Ginástica Rítmica teve início nesta sexta-feira e segue até o domingo. O evento, realizado no ginásio do Colégio Nossa Senhora das Graças, em Pato Branco, é aberto ao público e gratuito. O campeonato é promovido pela Federação Paranaense de Ginástica, com organização do Instituto Teófilo Petrikoski e apoio da Prefeitura de Pato Branco e do Comitê Brasileiro de Clubes. As equipes campeãs terão a oportunidade de competir no Campeonato Brasileiro de Conjuntos de Ginástica Rítmica. O Campeonato Brasileiro de Conjuntos, ele abrange de Manaus ao Rio Grande do Sul. Então, nós temos o Brasil inteiro participando e eu tenho que frisar aqui que o Estado do Paraná, ele tem um trabalho de excelência nesta modalidade que são os conjuntos. Temos várias equipes que são campeãs brasileiras já do ano passado e com certeza vão brilhar novamente nesse campeonato. E não foi à toa que a Federação Paranaense trouxe esse campeonato aqui para o Estado do Paraná, pois sabe do trabalho que essas técnicas e técnicas realizam aqui nesse Estado. É um trabalho de excelência. Obrigado. 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 Obrigado.